E aí galera, beleza? Você ainda não é inscrito? Se inscreva, fique por dentro de tudo e aproveite para ver a resolução das outras questões. Questão 147 da prova amarela do Enem de 2013. Para se construir um contrapiso, é comum na constituição do concreto se utilizar cimento, areia e brita, na seguinte proporção. Uma parte de cimento, quatro partes de areia, duas partes de brita. Para construir o contrapiso de uma garagem, uma construtora encomendou um caminhão betoneira com 14 metros cúbicos de concreto. Qual é o volume do cimento em metros cúbicos na carga de concreto trazido pela betoneira? Temos aqui uma divisão em partes proporcionais e vamos resolvê-la da forma mais simples possível. Olha, uma parte de cimento, quatro partes de areia, duas partes de brita, temos aqui sete partes. Vamos dividir então esse concreto em sete partes. 14 dividido por 7 quer dizer que cada parte terá 2 metros cúbicos. Agora veja, se o cimento tem uma parte, então quer dizer que o cimento corresponde a 2 metros cúbicos. Se a areia são quatro partes, 4 vezes 2, 8 metros cúbicos. E se a brita são duas partes, 2 vezes 2, 4 metros cúbicos. Então qual é o volume de cimento em metros cúbicos? 2 metros cúbicos. Muito simples, não é mesmo? Alternativa B, de beleza no Enem. É isso, acabou. Te encontro no próximo vídeo. Valeu? Não se esqueça do like, hein? Tchau, tchau!